Residencial Faria Lima, entregando a primeira fase nessa semana, Barbosa. Nessa próxima semana agora, até o dia 15, nós estamos começando a chamar os proprietários. Primeira fase já completa, você vai comprar o seu apartamento aqui, se for de dois dormitórios, sem entrada, sem parcela de chaves, sem parcelas durante a obra. Exatamente, só começa a pagar a partir do momento que você recebe as chaves. Recebe as chaves, muda, aí começa a pagar. Fica aqui na rua João Artone, número 1, e o plantão na avenida Faria Lima, número 2000, aqui em Guarulhos. Dois dormitórios com quanto de área útil? 61 metros de área útil, hoje é a melhor metragem de Guarulhos, maior apartamento. Como é que você sabe que é maior? Porque nós fizemos uma pesquisa, são todos pequenininhos, o nosso é o maior que tem. Então dois dormitórios com 61 metros quadrados de área útil, você só vai pagar depois que receber a chave, só vai pagar morando. E tem também, para a família que é maior, três dormitórios. Três dormitórios com 75 metros de área útil, um excelente metragem também. Esse aí precisa dar uma entradinha para quem vai pegar, né? Esse daí sim. Agora, vamos falar, o que tem de lazer no projeto? Lazer eu tenho piscina adulta infantil, salão de festa, salão de jogos, sala de ginástica, churrasqueira, playground, quadra poliesportiva e uma pista de cooper. Tudo isso para você no projeto. E você vai comprar os dois dormitórios a partir de quanto? A partir de R$ 49,990, preço pequenininho. A partir de R$ 49,990, tem fundo de garantia? Pode usar? Pode usar fundo de garantia de imediato. E olha, você só vai pagar morando sem entrada, nada durante a obra, sem parcela de chaves, para quem compra dois dormitórios. Dois dormitórios. Com 61 metros quadrados de área útil. Entregando a primeira fase, essa semana, vem a Verde Perto, plantão todos os dias. E o telefone é? 640-340-72-6402-2016. Lembre-se bem desse nome, Núcleo Habitacional. Não compre sem antes pesquisar. Vem nos visitar. Vem. Vem.